Primeiro é importante dizer que nós tivemos 16 audiências públicas nesse espaço. Ouvimos quase 100 convidados. Aqueles que não vieram, declinaram. Fizemos no nosso gabinete, uma oitiva, recepcionamos quase 700 pessoas em mais de 70 grupos ligados aos trabalhadores, aos empresários, à Justiça do Trabalho, ao Ministério Público e às associações que representam as suas respectivas categorias. Estive em seis estados e deputados aqui presentes tiveram em mais oito ou nove estados da Federação fazendo audiências públicas, conversando com grupos, recepcionando sugestões. Esse projeto recebeu 850 emendas. É o terceiro projeto mais emendado da história do Parlamento nos últimos 14 anos, que por si só demonstra que é uma enorme demanda reprimida em relação ao tema. No nosso relatório, nós recepcionamos mais de 400 dessas emendas, ou integral ou parcialmente. O nosso relatório, então, é um relatório plural. Ele não pertence a um indivíduo, ele é o acúmulo do debate e da informação que tivemos ao longo desse período. Me permitam, em função dos discursos que eu vi, contextualizar o nosso sentimento e o porquê do nosso relatório. Toda posição é legítima se ela é escudada na convicção, na vontade, no fato da vivência que o cidadão tem e no que ele representa. E aqui eu vi vários discursos que eu discordo. Discordo na avaliação histórica, discordo na representatividade ampliada, como se representasse o povo brasileiro. Discordo na pertinência, discordo na tempestividade e discordo principalmente na tentativa de procrastinar uma situação que já dura 70 anos. É importante dizer, senhoras e senhores, que nós estávamos tratando de uma lei que foi inicialmente apresentada ao povo brasileiro e começou a vigir em 1943. Na época, nunca me canso de repetir, o Brasil majoritariamente morava no campo, morava na área rural. E o legislador da época, aliás, um ditador, que por decreto-lei, não pelo parlamento, instituiu a consolidação das leis do trabalho, imaginou que o Brasil iria se industrializar. Bela visão daquele legislador da época, com todos os defeitos e reparos que nós possamos fazer. Mas há duas situações que é importante colocar. Primeiro, a expiração dos direitos do trabalhador, 10. A expiração do movimento social, 0. O movimento social e sindical que foi engendrado naquela época, até hoje, nos causa uma série de contradições e problemas que precisam ser combatidos pela sociedade brasileira. Se imaginou sindicatos pelegos atrelados à estrutura estatal. O governo da época imaginou, e continua até hoje, que a carta sindical precisa ser expedida pelo Ministério Público do Trabalho. Ministério do Trabalho. Ministério do Trabalho. Obrigado, companheiro. E sendo companheiro de luta, e sendo, apesar de campos atagônicos, e sendo expedida pelo Ministério do Trabalho, ser uma extensão da política e da vontade do dirigente naquela ocasião. Isso não mudou ao longo do tempo. É verdade que nós temos sindicatos sérios, é verdade que nós temos sindicatos combativos, mas a verdade também é que a grande maioria é composto de sindicatos pelegos que existem em função daquela contribuição obrigatória. E por isso, estou absolutamente tranquilo, convicto, de apresentar no nosso relatório a possibilidade de que essa contribuição passe a ser opcional. Porque os sindicatos sérios vão ter a capacidade de amealhar associados, que se sentirão representados. E representados não se titubearão em fazer o financiamento dos seus sindicatos. Uma outra coisa que é importante colocar para os senhores, que na década de 50, 60 e 70, isso é história, não se pode contestar com esta lei que nós temos aqui, que é a CLT, mesmo ela sendo alterada ao longo do tempo, e é verdade que houve alterações, 70%, 75% dizem os caosídicos aqui, mas nem sempre as alterações foram para melhor, meu amigo Orlando. O fato é que essa lei permitiu que o Brasil fosse o país que mais cresceu no mundo em 50, 60 e 70, foi o país que mais cresceu no mundo, é verdade, com essa lei, que protegia os direitos sociais do trabalhador, que normatizava a relação do trabalho e que permitia segurança jurídica, previsibilidade e possibilidade de criar-se um ambiente adequado para o investimento no país. O tempo passou, o tempo passou. As formas de trabalho que existiam na década de 40 não são as formas de trabalho que existem hoje, e nem vão ser as formas de trabalho que existem daqui a 10 ou 20 anos. Recentemente tivemos aqui na casa uma discussão sobre o Uber, um aplicativo de internet, e essa casa majoritariamente votou para ombriar o Uber ao serviço do táxi. Eu votei contrário. Mas daqui a 10 anos, sabe o que está sendo votado aqui? O carro autônomo sem o condutor, sem o taxista, sem o motorista do Uber. Porque o mundo está mudando e nós temos uma alternativa. Ou a gente fica parado, esperando que as coisas aconteçam da pior maneira possível, ou a gente enfrenta o problema. E a lei não pode ser uma lei para a corporação, não pode ser uma lei para privilegiados, não pode ser uma lei apenas para aqueles que têm hoje a carteira assinada formal. Vamos refletir a respeito de um dado que ninguém pode questionar. Nós temos hoje 38 milhões e 600 ou 700 mil trabalhadores brasileiros com carteira assinada no Brasil. Dados do Caged do começo desse ano. Nós temos 13 milhões e meio de desempregados, não tem carteira assinada. Nós temos 10 milhões de subempregados de acordo com o IBGE, não tem carteira assinada. Se você fizer um corte demográfico na população do Brasil, de 16 a 60 anos, que é a idade laboral, a gente tem 100 milhões de brasileiros. Façam as contas. Cadê os outros 30 e tantos milhões de brasileiros? Onde é que eles estão? Pode dar um rebate aí em 30% para dizer que esses 30%, por algum motivo, não têm a capacidade de buscar o mercado laboral. E os outros 20? Que agregado a esses 23 são 43. Então, você tem mais gente sem carteira assinada no Brasil do que gente com carteira assinada. E por quê? A questão econômica? É. A questão estrutural? É. Mas também porque a legislação não está no espírito do tempo. E aí vem a primeira resposta. O trabalho intermitente hoje representa quase 20% da força de trabalho dos Estados Unidos. Existe desde 1938. Não tirou pedaço de ninguém. O estudante americano médio, quando vai para suas férias escolares, passa 15 dias trabalhando em uma lanchonete. Ele não ficou menos homem ou menos mulher. Ele não perdeu dignidade. O estudante universitário lá pode perfeitamente trabalhar no final de semana, por tempo indeterminado. Mas aqui, esse trabalho é precarizado. Ao contrário do discurso que vocês fazem. Ele está fora da proteção do artigo 7 da Constituição Brasileira e os seus incisos. Ele não tem 13º. Ele não tem férias. Ele não tem fundo de garantia. Ele não tem previdência. E se estima que só a Brasel, que é a instituição de bares e restaurantes, em 2 milhões e meio de trabalhadores. São os garções dos bufês. São aqueles de final de semana. São brasileiros como vocês, que precisam ter o amparo e o apoio da CLT e da Constituição Brasileira. E o marco regulatório que nós estamos propondo, permite que essas pessoas possam ser agasalhadas pela lei. O teletrabalho ou trabalho remoto, segundo o próprio IBGE, já são quase 4 milhões de trabalhadores no Brasil. E como é que isso é suportado hoje? O próprio Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, a Procuradoria Geral da República, os órgãos de controle e fiscalização no país. Todos eles utilizam o teletrabalho, ministro Orlando. E utilizam, suportados por portarias e resoluções. Não há um arcabouço legal, não há um marco regulatório. Nós estamos trazendo a lei ao espírito do tempo. É verdade. Toda mudança gera desconforto, desconfiança. Eu tenho escutado aqui um discurso de que há precarização do trabalho. Eu estou dizendo que é o contrário. Que nós estamos pegando o trabalhador que está precarizado e à margem da lei, e permitindo que eles entrem no marco regulatório. E os trabalhadores que têm carteira assinada, resguardados, resguardados pela Constituição. Essa é uma lei ordinária. A lei ordinária não ultrapassa a Constituição brasileira. É o princípio da hierarquia das leis. Eu vi aqui que a Justiça vem sendo atacada. Não, ministro Orlando, não vem sendo atacada. Pelo contrário, o que se quer com a lei é privilegiar acordos e soluções extrajudiciais, como é em qualquer lugar do mundo. Porque eu tenho ouvido aqui tantos debatedores falarem a respeito de referências de outros países. Como é bom na Alemanha, como é bom na França, como é bom na OIT. Tantos estudos da OIT que respaldam a posição de que não pode ter isso ou aquilo. Esquecem de dizer que é a OIT. Esquecem de dizer que é a Alemanha, que é a França, que é a Inglaterra, que todos esses países privilegiam soluções extrajudiciais. Tentam dirimir os seus problemas no chão da fábrica. Evitam a litigiosidade. Aqui não. Aqui a cultura é da briga. Aqui a cultura é do litígio. Aqui a cultura é de sermos campeões mundiais também em número de ações judiciais. No mundo, 4 milhões de novas ações por ano. E mais, a rescisão que é homologada, assistida pelos sindicatos, não é um fim em si mesmo. Como é que você consegue explicar a quem vem de fora que uma rescisão não rescinde? É apenas um passo a mais para uma nova ação judicial. Como é que você pode explicar que as centrais sindicais estão aqui lutando contra os acordos e convenções coletivas, dizendo que não querem a prevalência do que é negociado, como se eles não tivessem a capacidade de fazer a negociação. Não consigo explicar. Não consigo explicar. E o que está na Constituição brasileira, o que está na CLT, o que está na cultura desse país, são mais de 40 mil acordos por ano. O que está em acórdãos e anunciados do Supremo Tribunal Federal, que no Estado de Direito, que nos afasta da barbárie, é o Estado de Direito, o que dirime as nossas diferenças, é o Estado de Direito, e o maior juiz é o Supremo Tribunal Federal. E os seus enunciados dizem claramente que há prevalência do acordo sobre a CLT. como é que você explica a necessidade de uma lei para dar conforto jurídico ao que é benéfica ao trabalhador, ao que impondera os sindicatos, ao que melhora as negociações, ao que permite que a solução da negociação, que deve ser alcançada e potencializada por todos nós, possa ter segurança jurídica, é atacada aqui? Não, não consigo explicar. Sinceramente, eu não consigo explicar. Terceirização. Quer que eu explique? Eu escutei, mas não consegui entender, não captei. Vou explicar. É verdade, presidente Orlando, que nós temos uma visão de mundo diferente, mas a minha visão de mundo, ao contrário do que está sendo dito aqui, é a visão da maioria da população brasileira. Basta ver o que foi dito pela Fundação P.C. Abramo, agora, na periferia da cidade de São Paulo. Porque o PT ficou perplexo com a vitória de Dória no primeiro turno, não entendeu. Não entendeu e mandou pesquisar. E o que é que verificou? Que os valores liberais, que o mérito, que a competência, que o empreendedorismo, são caros à população brasileira. São valores que não podem ser negociados. aí sim. Vocês precisam, como eu disse ontem, na Roda Viva, a um juiz, a quem respeito muito, que me falava, ou não me entendia, na nossa interlocução, e eu perguntei a ele, você me lembra muito, e vocês me lembram também, aquela alegoria, aquela alegoria, da caverna de Platão, em que as pessoas estavam dentro da caverna a vida inteira, e só viam as suas sombras refletidas na parede. E, de repente, um deles consegue escapar da caverna. Quando sai da caverna, descobre que tem um mundo novo, diferente, com outros valores, e volta. E quando volta, é ridicularizado pelos pares. Porque eles não conseguem ter a capacidade de alçar a visão acima do mundo em que estão acostumados. Olha, com todo o coração, vou falar o último tema. O último tema. O Orlando disse que eu não provocava, mas eu fui tão provocado. Não provoca. Mas vamos... Outro tema. Terceirização. Não é não. Terceirização. Vamos lá, pessoal. Terceirização. Eu fiz uma afirmação aqui, nesse plenário, aos nossos pares de deputados, em três ou quatro momentos diferentes. O deputado Assis estava presente. Eu vou repetir para os senhores que não estavam aqui. Nós passamos do século XIX para o século XXI com a permissão da terceirização. Não há nenhum país do mundo, com exceção do nosso, que é a distinção entre atividade meio e fim. É uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que é a 331. Por mais bem intencionado que sejam os nossos juízes, eles não são o Parlamento e não podem impor a um país uma situação anacrônica, bizarra, fora de qualquer contexto histórico, econômico e social. Eu estou aqui na minha frente e gostaria que vocês prestassem atenção com um smartphone. Muitos de vocês têm. Acabou esse conceito de verticalização da indústria no século XIX. Acabou. Isso é o primórdio da revolução industrial. Saiam da caverna. Acabou. Quando começou a Primeira Guerra Mundial, o conceito de produção em massa instituiu a especialização. O smartphone, presidente Orlando, eu fiquei até agora. O smartphone, tem oito países diferentes que produzem uma peça, para isso aqui é tudo terceirizado. A plataforma de uma indústria de automóveis é a mesma coisa. A gente precisa entender que a lei precisa se adequar ao espírito do tempo. Não adianta nós ficarmos presos ao corporativismo, ao patrimonialismo, a uma visão arcaica da economia. Não é assim que a gente vai preservar empregos. Não é dessa forma que a gente vai preservar empregos. A gente vai preservar subdesenvolvimento. Falta de competitividade. E nós vamos perder essa corrida. Esse país, daqui a Orlando, que sabe por que é da educação. Isso aí ele vai concordar comigo. 89% das crianças brasileiras está aí no ano, em 2015. Avaliação Nacional do Analfabetismo. Não tem capacidade adequada para escrever e ler no terceiro ano do ensino fundamental. Nós temos que estar na rua por isso. Preocupados, preocupados. Passou 13 anos aqui o PT comandando o país. E 89% não sabe ler e escrever de forma adequada. No mais, agradecer aqui a gentileza, o processo democrático. Fiquei aqui roco de ouvir. Roco de ouvir. E não se preocupem que eu vou colocar em prática o melhor para o Brasil. Meu compromisso é com o Brasil. Avaliação Nacional do Analfabetismo. E não se preocupem.